Grande FM Barões da pisadinha O parceiro Jean de avião Rodrigo, Barão e Felipe E todo dia ela briga comigo Me chamar de safado Me dá tapa na cara Faz o que, Rodrigão? E fala, fala, fala Fala, fala Por me deixar de cachim Vai pra festa comigo Não deixa eu beber Os meus amigos falam Sou a mulher que mora em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Me deixa sozinho Deixa não E faz amor Eita Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais dinheiro Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Eu me maltrata Maltrata nós Mas faz bem Faz bem, vem com a minha mente Rodrigo, Barão, Barões E todo dia ela briga comigo Me chamar de safado Me dá tapa na cara E fala, 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 fala E me deixar de castigo Vai pra festa comigo Não deixa eu beber E os amigos falam Minha mulher que manda em mim Isso é verdade Vou fazer o quê? Vai Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela me dá carinho Não me deixa sozinho E sarra como ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Ela aperta a minha mente E eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Só não pensa ali, Rodrigo, vai Xajão Ela aperta a minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Mas eu amo de montão Não quero mais ninguém Me maltrata, mas faz bem Ah, comandante Xajão Barões Sucesso Muito obrigado pelo convite, meu irmão Ô, piseiro de bola Boléu, mel, hein, pai Tup, tup, tup Falei Vai Xajão Ó, piseiro de ferro Pra tocar no paridão